Queres tu saber Por quem manda e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim de paz Minha de mim de paz Minha de mim de paz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto